Insegurança nas ruas, violência quando a noite cai e a necessidade de poder de polícia. É assim que parte dos moradores enxerga o sol nascente. O medo existe mesmo à luz do dia. Quem vive lá tem que obedecer a um toque de recolher não oficial. Porta de entrada é fácil para o crime aqui? É fácil. É difícil é sair, mas é fácil. Quem aceita gravar esconde o rosto com medo, mas revela que o tráfico é um dos caminhos mais escolhidos entre os jovens da comunidade. O único medo de sair da vida aí, do prejuízo, é entrar no mundo das drogas, que é muito fácil. O Zé já passou por tudo isso. Hoje, com quase 30 anos, ao voltar no sol nascente, ele imaginava encontrar uma realidade diferente para os jovens dali. Está do mesmo jeito, não mudou nada. Entendeu? Então, os meninos que vão crescer igual eu, eles vão entrar para o crime, eles vão entrar para o tráfico, entendeu? Vão entrar porque... Como é que a pessoa tem uma infraestrutura desse jeito? Como é que vai jogar a bola aqui? Se não tem uma quadra, não tem nada. Ele conta que a mãe trabalhava de segunda a sexta e só voltava para casa nos fins de semana. Foi aí que ele conheceu a rua. Chegava na quarta já à noite, eu não tinha o que comer não, ia dormir com a barriga vazia, entendeu? Aí eu falava, que vida é essa? Aí eu vou esperar por quem? Aí eu pegava e ia para a rua mesmo, para roubar, para fazer alguma coisa para me sustentar, entendeu? Para ter minhas coisas. Porque qual menino novo hoje, 14, 15 anos, que não quer ter um tênis bom, não quer ter uma camiseta boa? Então o cara vai para o tráfico mesmo, vai para a criminalidade, vai roubar. Esse é apenas um dos motivos para os moradores terem medo de ir e vir por essas ruas. Os moradores aqui só chegam do trabalho, porque sair à noite é complicado aqui. Aqui é um local violento e as pessoas têm medo. Medo de morrer, medo de ser assaltado, isso é o que acontece aqui. Para fugir dessas sensações, os moradores têm hora para chegar em casa. Uma vez dentro, sair portão afora pode ser perigoso. Não, à noite ninguém sai para a rua aqui, ué. Se de dia ninguém sai, de noite aqui tem um toque de recolher mesmo, tanto que vocês foram para fazer entrevista com o pessoal, ninguém quis. Se a rua estava lotada aqui, acabou, não tem mais ninguém. Fomos até o posto policial mais próximo. E chegando lá, acredite, tudo trancado. Entramos em contato com a assessoria de imprensa da polícia militar para saber o motivo, mas não tivemos resposta. Nem para o comércio sobra alternativa. Eles tentam se proteger como podem. Essa mulher prefere não se identificar e conta como é a rotina dos comerciantes. Depois das nove, eu encosto as grades. Se for conhecido, entra. Se não for, eu atento pela grade. Procuro evitar o máximo, para não ter problema. Deixar esse mundo de lado não é fácil, mas o Zé conseguiu. A gente vê que a gente tem que mudar mais e vejo o que eles estão fazendo hoje. Se eu puder chegar nesse pra lá, vai botar na cabeça e falar, Mano, sai dessa vida. Fazendo crime, das drogas, do tráfico, não dá nada, não leva ninguém a nada. Só leva a morte, a ser por tudo. Foi por meio da fé que ele encontrou um novo caminho. Eu tive que sair da realidade daqui, entrar numa religião, conhecer outras pessoas, conhecer outras pessoas, para a pessoa falar assim, não Zé, a vida é assim, calma, vai estudar. Se você estudar, você terminar, tem jeito. Se você terminar seus estudos, você vai ser alguém na vida. E quando o crime tira a vida sem dar uma segunda chance? Jamaica perdeu o irmão baleado com nove tiros. É um esquema assim que a gente, às vezes, não acredita que possa acontecer com a gente, moro. Porque é algo que a gente está acostumado a ver na rua, mas acredita que não possa estar acontecendo dentro da casa da gente. Essa vida do crime na periferia, aparentemente, ela é muito simples, mas não é. Porque é um preço muito alto a se pagar. Porque o maior preço que a gente paga hoje é a gente acabar envolvendo a família da gente nisso aí. E o cara não sofre só, a família que sofre. Em vez de procurar vingança, o rapper encontrou na música um meio de extravasar a dor. A arte salva, o rap salva, a música salva, Deus salva. E quem diria que o menino da periferia teria sua música como trilha sonora de um filme hollywoodiano? Com Arnold Schwarzenegger. Com a mulher na tua rua.